Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah Isso é só falta que ela pede de novo Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah O WM começa, joga sua mão pro alto, joga sua mão pro alto Na segunda fase, na batalha da leste Não fica bem pro céu que é grito na zona leste Joga a mão pro alto aí, tá aqui Ae, final, passando aquela vibe certo Ae, todo mundo, joga sua de casa, sabadão, brigada Vamos passar aquela vibe, dois moleques vão se dar o galete dançado Ae, ae Ó, assim ó, geral, geral, hein Ó, 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 ó E a maldade vem do homem que deu vida pra você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E a bondade da mulher que não deixou nada faltar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Pô, pô, pô Pega nesse microfone, tô pronto pra ligatilhar minha punch Meu amigo tá ligado que é uma batalha, pra mim vai ser uma revanche Na última que eu te enfrentei, nós batalhou lá na norte Essa eu, eu sei que eu perdi, mas foi questão de sorte Hoje é sem suporte mesmo, eu tropeçando, eu caminho Por isso que eu sei que eu tô com Deus Eu não tô sozinho Me desafio, acha grande na batida Até ceder que eu sou o maior desafio da sua vida Tranquilo, melhor cê pisa fofo Diferente de você, eu vou pisar no corpo Porque você tá morto, isso é de coração Que depois que eu mato o otário, vou no funeral pra conferir Se o corpo no caixão e é assim Que eu sigo fazendo, esse é o baque Nem dos melhores, nem dos piores Apenas um freestyle de ataque 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1 8 Pode ser que eu te enganei E realmente mano, só agora que eu lembrei Por isso pai, mas não desprece Apanha na leste E quem apanha nunca esquece Eu vi que tá lembrando que eu te bati na norte E você até disse que se é questão de sorte Vou te bater de novo Só pra fazer meu trabalho Ou seja, acho que eu sou sortudo pra caralho Porque agora eu que chamei E pode ir pra ouvir Eu nem escutei o retorno Atrapalhou só um pouquinho E não adianta eu mandar uma nota Porque não é o perco do caminho Independente perder a rima Assim como você perdeu uma Erros acontecem Por isso a gente se acostuma Como você só pensou Eu só pensei também Mas no segundo round Você vai ver como eu volto bem É mais, hein? Vou mandar atenção na votação MCs, vamos dar que legal Aí Para quem gostou das imagens de W1B Para quem gostou das imagens de Croix W1B é zero, parceiro, nitidamente Certo? No ataque Mas tudo que vai Volta! Eu tô sem voz Eu tô tendo tudo que eu posso aqui Que é a minha voz, mano Eu preciso da ajuda de vocês No terceiro round Levanta a mão, por favor E aí, DJ Nemtusa! E aí, DJ Nemtusa! E aí, DJ Nemtusa! Segundo, hein? É só que isso é mais cara É só que isso é mais cara É só que isso é mais cara Opo, 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 opa No primeiro round eu perdi só que alguém faz esse style Independente se tocar o funk de fato é o funk, só que vira baile Virou bailão, bailão Só que na verdade se prepara Porque era um belo O funk bateu, tá padando o vento, é na sua cara Agora, meu mano, acontece Até porque você é um vacilão Eu já falei que isso vira baile Pode pegar o seu copo na mão Por isso, mano, eu digo o que eu falo Por isso, a rima cê não compara, né Tu bala a burra, isso é o beat no grave Que eu bato na sua cara Independente, você até falou Que tô peça caminhando Só que o boy não, tô peça caminhando Porque ele tava pulando Você falou que visa na cabeça Isso é um desafio, agora cê tá louco Até porque é o maior desafio da minha vida Amanhã eu quero outro, pensa que pra mim dá pouco É isso mesmo, você se fode E como minha mãe já dizia Pouco importa esse desafio Pra quem mata cinco leões por dia Yeah Tira Uou, 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 uou Brrra, pum, 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 pum Olha, meu amigo, como cê é prepotente Eu tô na sua frente, eu vejo seu medo É por isso mesmo que hoje eu te mato Pra você perder, eu já sei do enredo Me desafiou, só que não mandou bem E por isso que aqui você vai se fuder Pró desafiou, da frame foi além Nessa batalha, pelo visto, foi o beat que desafiou você Plum, plum, eu sei que aqui, manda, não tá ligado Que você é um bosta N, tu desafiou, ele pediu pra eu atacar Porque é muito fácil você fazer resposta É por isso que senta nesse precipício Abraça o caminho fácil Até ver que é o mais difícil Tranquilo E o W, ele chega e ele repara Tava no peito e mete a mala Quer vir encostar na minha cara Você tá com seu calpão No bailão, seu arrombado É que eu só bebo água Igual Cristiano Ronaldo E até em nós Deixa que o beat já do, rapaz Eu tô nessa paz Se o beat ainda estiver rolando Eu vou rimar, então se acostuma Porque sempre que o beat drop Eu penso Mais uma, mais uma Não ouve manifestações coletivas Então vamos aí Bário do que gostou das imagens de Kroi Visão Bário do que gostou das imagens de WM WM 2 a 0 na parada Mas aí é muito bário pro Kroi Vai melhor Bário do que gostou